Tchau, é bom te ver novamente por aqui. As coisas estão cada vez mais loucas por aqui. Tchau, é bom te ver novamente por aqui. Festas! ROUBOS CORRIDAS A polícia está cada vez mais frenética em combater o crime na cidade. E é na fuga que os policiais ficam cada vez mais emocionados, mas eles nunca saem vivos. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri